Que tem aquela base da T-Show, que não era, né, com o Zouan na selva. E desde que ele entrou nesse time, esse time virou outro. E aqui mesmo no CBLOL, né, Tampoco, nas primeiras semanas, o Zouan era um dos grandes destaques, se não considerado um dos melhores jogadores do CBLOL. O Zouan fez as primeiras semanas incríveis aí do time da Redemption. Na selva, eu diria que ele tava no mesmo nível do Shrimp. Só que eu acho que o Shrimp conseguiu se desprender, e o Zouan, não vou dizer que deu uma estagnada, mas eu sinto que a Redemption, na verdade, porque assim, não tem como um jogador se destacar tanto, se o time inteiro também não acompanha, né? Sim, é um jogo coletivo, né? Isso, é um jogo em equipe. Por mais que muitos falam, ah, carreguei o joguinho, é mais ou menos, né? Se tem hoje, carregar aí é pra solucão. Essa é pra solucão. Vamos então pros piques e bans, Flamengo do lado azul, Redemption do lado vermelho, já está bem adiantado aí, o Flamengo já deu o first pick no Sion, a Redemption já devolveu ali com o Tankange e o Victor. O Flamengo agora vai mostrando uma Shibana, quem sabe pode aparecer na selva aí na mão do Shrimp. Lembrando os bans, ó, Trash e Aço e Silas pro lado do Flamengo, Lucian Carthus e Cassiopeia pelo lado da Redemption, enquanto vai aparecendo os dados do Shrimp, tá aí primeiro em tudo. Primeiro em tudo, só mostrando a fase que tá o Flamengo. O Flamengo é o líder do Sabelol, então naturalmente seus jogadores muitas das vezes vão ter também os melhores status em relação às suas rotas, né? A gente já vê então esse Brown garantido, nos números do Victor, impressionantes, 21% de pique, né? Vamos arredondar pra cima, e 89% de taxa de vitória. Colocou 0.1 nos dois aí pra ele, deu aquela arredondada pra cima nos dois, mas sim, os números do Victor são incríveis, vai aparecer agora na mão do cashier, nós vimos o Tokers utilizando o dano que ele causava agora na partida. Quase ganhou naquele momento lá no topo, um versus dois, um versus três, claro. Na verdade ele matou um, quase matou o Mills, e não saiu vivo, mas... Fez a sua parte. Fez mais do que a sua parte. Seja o Aniel, o Selva ali pro Shrimp. E o Trondel é a resposta então pra equipe da Redemption. Interessante que a gente vê geralmente o João com campeões que acelera o World Game, né? Você tem o Shinzao, a Camille, e o Trondel, de certa forma... Um Lee 5, pode aparecer. Não acompanha tanto quanto esses campeões que a gente mencionou, mas o Trondel tem uma função muito interessante na Teamfight, que é por outro lado nós temos um Sion. O Sion naturalmente vai fazer tanque. O Trondel retira essas resistências, e ele fica resistente. Tem a Sejone também, apesar que a Sejone consola muito mais vida inicialmente do que resistência, né? Geralmente o primeiro grande item da Sejone será o Armog. Então é bem viável você realmente focar nesse Sion. É, acho que o foco do Ultimate do Trondel sendo o Sion é o grande ponto. LeBlanc banida agora, e falta mais um ban aí a favor do time do Flamengo. A gente vai esperando, faltam 15 segundinhos. O momento do Flamengo, quem sabe, de focar nos atiradores? Ou será que o Victor vai virar atirador? Será que o Dudes vai devolver o que o BRTP usou? Olha, tio, não duvido. A gente tá vendo a força do campeão. Mas o momento que você tem um dos atiradores de crítico tão forte, se você não jogar com a atiradora... Mas é um ponto positivo, Victor. Trabalhar... Ele é um campeão que gosta que você entre dentro dele na luta, porque ele tem a questão do campo gravítico e ele tem o Ultimate. Só que ao mesmo tempo o Victor também trabalha na distância. Ele tem uma boa limpeza da onda de Minions. Então assim, dá pra trabalhar em relação a isso a equipe da Redemption. Só que agora o Dudes vai mostrando a Kaisa. Se fechar, evidentemente, então joga o Victor no mínimo pra rota do meio. Ainda pode ser pra uma rota superior. Lembrando ao que o Flamengo retirou, Ezei e Ashe. Então, focando realmente ali nos atiradores, mas sobrou a Kaisa. É, a Kaisa então é a escolha de atiradora. Não vão fazer isso mesmo com o Victor. Momento forte dos atiradores do patch. E a Redemption vai jogar com ela. O BRTT mostra a Tristana, que foi uma escolha do Titã, hoje, né? De match-up mesmo. E tá aí. Que é também... Também que o BRTT tem uma tinta muito alta, mas Tristana é uma das campeãs também que ele é conhecido por jogar muito bem. E ela tá com 100% de win rate aqui no seu... É o que você fala muito da Champion Pool, né? Do BRTT, porque realmente ela é... Ela não é só é grande. Ela é grande com qualidade, né? Então você vê que, independente do atirador que ele vai utilizando e o que o Meta precisa, ele consegue se adaptar. Trouxe também o Victor na semana passada. Então mostra aí que não é só os atiradores. Nos magos, ele também acaba sendo muito dominante. Zoe agora, finalizada a escolha da equipe do Flamengo. Redemption então fará também a sua última escolha. Como a gente falou, muito provavelmente o Victor se direciona pra rota do meio. Pega agora o campeão da... Então pega o campeão da rota superior. Vai mostrando um Jax. Olha, se fechar... Interessante seria esse Jax aí contra um Sion. Até mesmo, por que não um Trundle contra um Sion? Esse Trundle também não pode parar de superar. O Jax, lembra? Tem a lâmina de Shojin, que é o item novo, né? Pode aparecer aí no lugar do Jax. E não. Veio o Urugot. Vamos escutar o time do Flamengo agora? Claro, meu caro amigo. Então vamos começar a falar. Eu preciso de todos prestar atenção. Ah, prestar atenção. Então, a primeira coisa, esse Trundle, como é o tempo do jungle early on? Com o fast clear, Scutten Crabs. Eles não podem pegar os dois Scutten Crabs. Ok, então... Eu não sabia dessa match. Então, primeiro de tudo, eles querem jogar 1-3-1, mas, tipo, o seu Tret no Sion... É, vai alinhando muitas estratégias, né? É, ele falando bastante, né? Que eles querem jogar em cima do Trundle, 1-3-1. Vamos escalar o Redemption agora. Bora lá. A gente se dá a Estala, não deixa os caras fazer o objetivo. A gente não precisa rushar os objetivos nesse jogo aqui. Por quê? Porque a gente tem o... A gente tem mais Tret do que eles têm nesse sentido de... É... escalar o jogo. O Victor vai dar Icar uma ou outra e a gente tem o Tret do Trundle. Eu escalo muito esse jogo. E só que... Aquele negócio, a gente não troca o objetivo e a gente não deixa isso fazer. A gente não precisa rushar. A gente espera bater a nossa condição de vitória, a gente espera bater a level 100 na casa, a gente pega até a condição de teleporte pra gente poder ter vantagens numéricas, entendeu? Então, bem falado, né? Pelo Pirox, esperando... Falando, espera a rotação, espera ter a vantagem pra jogar, pra colocar o poder, pra usar a composição do time da Redemption pra cima do time do Flamengo. O jogo vai começar, lembrando, quarta e última partida de hoje. Jogo importante pra Redemption que estão vendo os times chegando aí na sua cola no meio da tabela. É, então. O VivoCade ganhou seu quinto jogo, né? Então, realmente, tá de olho ali. A equipe da Redemption que tem seis vitórias neste momento no campeonato. Então, concordo com você, Tia. Essa disputa, né? Pelas semifinais que vai cada vez afunilando mais. Ninguém quer perder muito ali as oportunidades. E eu gostei do que você comentou mais cedo de ganhar do Flamengo. Você tá ganhando de um time que quase ninguém venceu. Então, pros critérios aí, pra uma classificação, é extremamente viável porque você fica muito mais perto aí de garantir, então, a vaga na semifinal. É isso mesmo. Vendo ali o cumprimento dos dois treinadores esperando o momento pra gente começar essa partida, meu caro amigo. E tá na tela. Flamengo lado azul, Redemption lado vermelho. Vamos para o último jogo desse sábado. Bora lá, então. Todo mundo aí saindo da base. Bora que bora. Flamengo contra a Redemption. Uma partida importante pras duas equipes. Como a gente comentou, Flamengo pra consolidar a sua classificação... Ainda não garantir a classificação, mas consolidar uma boa campanha enquanto que a Redemption não quer sair da cola do Flamengo e também da uppercut. Porque caso vence essa partida, empata com a uppercut. Muitos pings aí na tela. O time do Flamengo vai esperando nessa movimentação inicial que é super importante. Nós temos muitos pulverizadores de tropas na mão do time da Redemption, né? Pra ter a vantagem de rota. Rota inferior, rota do meio, rota superior também. Livre de feitiço no Tankente, livre de feitiço no Urgot. Então a Redemption tem o poder de contestar objetivos gigantes aí do seu lado. Interessante, né? Porque você tem um triplo golpear nesse caso. Você pode alinhar, né? Sincronizar tanto o golpear com o TK quanto com o Urgot. E aí, claro, o do próprio João que pode ajudar nesse quesito. Então, concordo com você que a diferença aí é a questão de controle de objetivos, né? Muito a favor da Redemption. Enquanto que o Flamengo vai pra cima dos céus, já força o purificar deste TK. Interessante, porque eventualmente agora um gank na rota inferior que tem Sejuani no Flamengo, você já tira um purificar pra evitar esse atordoamento do TK. Então, fica muito mais fácil agora pro Luz e pro Shreem tentarem trabalhar nessa vantagem. Vamos ver se até o Shreem tenta focar aí essa rota inferior. Lá na selva, o João então começa agora pelo vermelho sozinho. O Tronok tem muita facilidade pra fazer a selva. Até se pede muitas dicas, né? Ah, como... O campeão se vai fazer a selva fácil. O Tronok é um deles. O campeão que praticamente não perde vida, né? Tem muito sustento. Lembrando da passiva do Tronok, quando ele elimina uma unidade, seja ela qual for, ele recupera vida. E agora, pessoal, só que o Caramigo passou mal e, portanto, o Skit tá sumindo aqui. Bora lá, Skit. Substituição. Exato. De última hora, mas vamos lá, vamos embora pra esse jogo. Flamengo versus Redemption. E comentando um pouquinho de composição nessa história, falando do poder de viga de cada um, Redemption com a composição claramente vai poder escalar bastante, né? É, então, é isso que eu tô querendo ver, né? Como é que vai jogar, como que vai conduzir, né? Essa composição agora. Convenhamos que os dois combos são ideias um tanto diferentes, mas as outras de formas interessantes. O Flamengo pode estourar bem cedo, você tem a Zoe pra dominar, se eles conseguirem a vantagem de ritmo, o Flamengo estoura nesse jogo. Tristana acelera muito bem as rotas, consegue colocar a bomba, levar torre atrás de torre, e a gente falou isso no jogo passado, que Zoe com vantagem de tempo, de visão, é um terror. Só que o oposto também se aplica, né? Se ela fica pra trás, ela perde muito a força, é um pouco fraco, aí você trabalha na bolha, olha o Zoão, faz a invasão contra o Shrimp, não quer deixar esse azul, ambos têm o golpear, podemos ter uma disputa franca, porque os dois estão level 2, e garante o Shrimp, dessa vez o Zoão não garante o robo, e tem que correr ainda. É, o Zoão, importante pra ele até conseguir isso, porque o que pode criar essa ponte pra Redemption, sobreviver o early game, sobreviver a essa transição poderosa do Flamengo, é justamente o Zoão e seu Trundle, de tirar o Shrimp do jogo, pressionar-lhe o máximo, porque realmente, o Flamengo quando chegar naquele ponto de um item, um item e meio, pode começar a acelerar muito com essa Sejuani e esse Sion, daivando constantemente. Esse é a Hashtag GoFla, só pra variar, com uma grande torcida, 92% dos votos, enquanto o Hashtag GoRDP, com apenas 8%. é uma diferença enorme realmente, agora no topo, o Niu. Exato, ele vai tentar se reposicionar, porém, Shriven ainda tem o tordoamento, vai sair na sequência, tem lentidão, tem controle de grupo, força, e Blood nas mãos, do Shriven. E é justamente isso que o Flamengo precisa, bate cedo, acelerar o jogo, achar cada mais essa partida, conseguir esse espaço realmente pro seu time, quem seja. E deu certo, porque realmente, agora o foco, fica em torno dessa rota superior, você já tá, de certa forma, neutralizando um pouco o Niu, porém o Niu, teve o sangue frio, de realmente guardar os seus feitiços, não tem porque forçar um flash, ele agora vem e volta com o teleporte, era uma morte, ele realmente que já tava, não tinha muito ponto de correr, o Niu, porque o Shriven e o robô, tinham muito controle de grupo. E a Batedora agora no topo também, então mostrando que veio pra formar, veio pra aquela rota tranquila, ficar ali, ganhar seu espaço, recuperar o que perdeu, possivelmente, nesse abate também. E convenhamos que Sion contra o Urgot, é uma rota que, no 1 vs 1, o abate é um tanto raro, né? Olha, tinha conseguido até aqui bastante, do Sion eliminar o Urgot, principalmente quando o Sion, é muito superior ao Urgot. Vamos ver se isso acontece, né? Ah, e não sei se uma é muito superior, ao outro aqui, mas realmente, é possível, difícil. Geralmente, né, quando são dois tanques, as trocas acabam não acontecendo tanto, por isso que eu sou mais favorável, a rotas aí, que mais... É, não, rotas com carries, é o mais normal acontecer, ainda mais que nossos top laners, a gente não tem visto nenhum deles, realmente, forçando esses abates 1 vs 1, a gente não tá vendo muito, realmente, essa procura, por abates isolados. O pessoal tá mais tranquilo, tá com muito receio de se expor. E agora a gente vê, né, a volta à base dos dois caçadores. Na verdade, o Chupin ainda não voltou, interessante, desde que conseguiu a eliminação, enquanto que o Trundle, né, do Zone, então, compra a bota, fecha ali, né, metade do seu item da selva. Alguns cronômetros, né, justamente entre os caçadores, por isso pra ver como eles vão trabalhar, né, porque o Trundle pode se expor um pouco mais, porque por ser melee, né, por ser corpo a corpo, enquanto que a Sejuani, ela inicia de muito longe, né, então, geralmente, quando a Sejuani vai pra cima, já é praticamente pra garantir a eliminação, junto com o seu companheiro. Pra você chegar chegando. É. Dar espaço, por exemplo, mas os dois chegarem e acertarem mais controle depois, uma folha do Soninho, chegar com o seu dano, realmente é pra abrir espaço. E acho que o grande foco é a rota inferior. Tudo bem, o primeiro abate foi no topo, foi pro robô. Ótimo, é legal, um pouquinho de vantagem pra ele. Mas se você acelera essa Tristana, o mapa cai. Sabe que é interessante? Quando a gente teve Tristana hoje, no CBLOL, foi ao lado de um TK. E ficou muito difícil pra CNB eliminar, né, essa Tristana, né, no jogo contra a Kabum, porque não tem muito. A Tristana se reposiciona sozinho e o TK também é esse campeão pra reposicionar. Só que dessa vez o TK tá do outro lado, né? Vamos ver como é que vai ser essa sinergia de M8T e Lucy, já que é Tristana e Brown dessa vez. Eu gosto um pouco mais do Brown nesse cenário de uma composição que claramente quer explorar no mid-game. Então você precisa de um pouco mais dessa criação de jogada. Esse ultimate, iniciador. Essa sequência de você, essa Sejuani vai iniciar. E daí, como ultimate secundário, o do Brown é perfeito. um dos melhores ultimate secundários do jogo. E ele pode fazer isso muito bem de dar a sequência, continuar o controle, vai passiva da Seju, vai passiva dele, não para. Então agora, teleporte o Lúc, né, ele tá com o livro de feitiços, então também pode se dar o luxo aí de trocar os seus feitiços quando puder. E agora, Dragão das Umi's, iniciado pelo Flamengo. Que bom, novamente, dominando o Hill, dominando o objetivo, pra cima do seu adversário. E na roda do meio, tá bem estabilizado. desse 56, 59, tinha uma pequena vantagem para a Astial, mas no momento, é o Goku que consegue estabilizar e ganhar controle de rotação inicial. Teleporte agora na rota inferior, mesma coisa, é o Céus, né, que também tem o livro de feitiços que pode, então, sair da base rapidamente. Curioso, né, que eu comentei dos dois livros de feitiços e o golpear do Zon, mas do outro lado, até que o Flamengo também tem uma resposta interessante com dois golpear, né, a partir do momento que o Lúcio também pode ser esse feitiço. Você pode coordenar isso, né, pra uma teamfight de ter o controle. Sim, sim, de você ter esses objetivos mais tranquilos. E agora, o que acontece? O jogo dá uma leve acamada, a gente vê uma invasão por parte do Zon, né, tá lá na selva da equipe do Flamengo, aproveita com esse trono, né, que tem esse potencial de x1 muito poderoso, tá leve, eu sei já. Então, ele acaba, né, com facilidade até, de certa forma, ganhando esse 1 vs 1 contra uma C. Joana sem encontrá-la. Claro que o Niu tá dando suporte e agora foi pra cima e tá com vermelho também, né, o Zon. Esse é o ponto positivo. O Niu rotacionou primeiro também, realmente, aqui não brigava o Shripp. Agora, nível 6, o Victor tava rotacionando, eles vão querer brigar pelo azul, o Zoe tá por ali, eles têm que tomar um certo cuidado com a iniciação da C. Joani. Fica comentar, se pegar uma bolinha de Soninho num alvo que foi ultrapalado pela C. Joani ou vice-versa, pode garantir eliminação muito rápido. Bolinha de Soninho utilizava passando no meio de todo mundo, curiosamente, passando no meio de todos. A tentativa do Goku foi justa, né, então... E o robô tava longe também. Assim, eu imagino que com a chegada de um ult da C. Joani, ultimate de um robô, você chega forte pra explodir alguém de cara. Mas também tinha um pouco de receio, talvez eles acabam se jogando no campo gravítico, e daí é um problema pra eles. É porque, olha essa sinergia, campo gravítico com pilar de gelo. Por exemplo, todo mundo preso ao dentro. Exato, tô saindo, não, pilar de gelo na sua cara. Perigoso de você jogar o campo gravítico e daí o pilar de gelo no meio. E aí, tô saindo, vou mesmo. Vou mesmo, vou empurrar o adversário, aí não é legal. Por isso que até, é legal jogar à frente, né? Jogar um pouquinho à frente do campo gravítico pra garantir que o jogador adversário não tem pra onde correr. Só se você realmente perder um pouco a coordenação, eles vão jogar ao mesmo tempo no mesmo lugar. É muito raro, mas é possível, é engraçado. Mas olha, aqui o Flamengo, acho que a decisão que eles acabaram tomando de não brigar, foi justamente por você não querer entregar nada. Vai que erra, o vai que não vale a pena. Tem que ser jogada certeira pra poder acelerar quando quer. E o Flamengo não é líder à toa, né? Acho que é seguramente ponto também. Sabe comprar suas brigas, sabe comprar suas disputas. Então, realmente, naquele momento, optou por não comprar essa disputa. Quem agradece é a Redemption, que trabalhou bem, mantém, né, essa desvantagem no ouro, não crescendo pelo menos. Tá ali por volta dos 500, mas ela não dispara, né? Até porque poderia ter, por exemplo, recuperado, caso tivesse ocorrido a luta lá na parte do azul. Então, o jogo ainda, tirando o First Blood, o jogo ainda é muito tático, né? Os dois times realmente focados mais no Parne, teve um Dragão das Nuvens. Agora chega o Zoão na rota superior, utiliza o Pilar de Gelo, chega o Shuri também lutando. O Zoão ainda tenta resistir. Atordoalmente em cima do robô, ele agora tenta reposicionar e reiniciar a luta. Consegue o Knock Up em dois jogadores. O robô já gastou ultimate, não teria como utilizar pra sair. E fica pra trás, o New, ele ainda tem flash e gasta no final, mas é eliminado. Eles caitaram o ultimate do Zoão e na hora que acabou, voltaram pra troca com todo o controle. Nossa! Eu acredito que não viram, mas de qualquer forma... Nossa, que recurso pra se perder, Zoão, não pode dar um misclick agora. Exato, perde então o cronômetro, importante item. No fim das contas, olha isso, Skit, a Tongue já perde três barricadas. É muito ouro indo pra eles, muita coisa mesmo. Tanto pro robô e pro ship, e de novo, estranha o foco na rota superior? Talvez, um pouco, mas é onde tá mais fácil de gankar, de responder. O próprio Zoão tá querendo criar muito por lá. E a rota inferior meio que vai se fazendo, não tem tanta pressa assim que a costuminha trocar. E olha agora o Duts, foi reposicionado, o Celso então vai deixar ali próximo da torre. Tá chegando o Goku, uma bolinha de soninha aqui, pode ser crucial. Quase chegou no Duts, Duts com pouca vida, hein? Nossa, ultimate forçado curar agora do Duts. Porra, troca do BRTT, forçou um recurso importante do adversário, agora eles vão ter que sair da torre e provavelmente a torre cai. É, interessante dessa questão da rota inferior que há uma dificuldade pros dois caçadores gankar, né? Pra Sejuane, é o TK, e pro Trundle é que a Trissana dá o salto-foguete e o Brown dá o pezinho nele. Então assim, nela, melhor dizendo. Então fica difícil daí realmente chegar. Assim, acho que é mais difícil pro Trundle, porque pra Seju, você tem Seju e Brown. É muito controle, pode ser o TK, que vai ficar 10 segundos parado. 10 segundos parado, é. Tampou a torre. Duts vai, tá querendo. Se acertar um W, também, né? Tem curar. Tem curar, tem flash. Tem ainda os recursos do Luz, por exemplo, Exaustão. Poderia ser um feitiço ali pra tentar também parar um pouco do Duts. O Trippi vem se preparando. Ele não tem Ultimate Rimp, esse que é o problema. Sejuane tem Ultimate, perde um pouco do poder. Mas vai voltar agora. Mas já desistiu, isso que não quer porção não. Eles não querem se jogar. De novo, não vale a pena a jogada do E.C. errar. Vai no certo, vai no 100% e vai com calma. É o que estão pensando no momento. 2 mil de ouro de vantagem, tá ótimo pra 12 minutos, conseguiram o primeiro dragão. Já estão quase com o primeiro grande objetivo nessa torre. Você vê que 3 barricadas no topo, 3 barricadas na rota inferior. Excelente early game pra eles. Enquanto o Duts teve uma build um pouco diferente de Kaisa, que a gente tá vendo bastante pelo Uzi e pelo Reckles na solo kill atualmente, que é a Kaisa com a espada do reino. É uma adaptação na build nova. Não foi um item que foi bufado, mas também o item que ela usava foi mudado, que foi a churra de univete. Olha só na rota do meio, o Krastiel agora vai tentar virar contra o Goku o dano causado é grande, mas não o suficiente. É, mas olha, o Goku querendo voltar passando pelo meio do ultimate mesmo, mas é o suficiente pra afastá-lo. Que é o que ele queria, né? Tirar a Zoe de perto e não deixar ela tão livre. Porque se ele perde essa troca e a Zoe sai de vida cheia, ela sai pro mapa. Ela vai da eva bot, da eva top, fazer o que ela quer. Aí fica mais difícil. E falando nisso, é que a gente tá aqui no Rio, tá buscando uma oportunidade. Às vezes é legal você conseguir forçar, por exemplo, um flash de uma Zoe. Porque querendo ou não, ela tem o W, né? Então ela pode trabalhar muito nessa vantagem. O flash duplo dela é muito forte. É, então. Você gastar de longe. É, numa teamfight às vezes triplo. Claro. É, nem gosto de lembrar. Ó, Aralto agora iniciado, porém vai ter que parar. O robô chega, o Swim também, ultimate gato. Até tem ultimate o Zoão, mas é que vai dar tempo de clicar. Ele ainda tenta seguir, posicionar, eliminado pelo robô. O robô foi muito inteligente, esperou até o Pilar sair pra utilizar o seu Q. Foi muito paciente e na hora que saiu pra poder parar, sabia que o Zoão seria preso por ali, já tinha gasto o flash, não tinha pra onde correr. Garante mais um abate e agora esse Aralto fica pra quem? Fica pro Flo. É, porque o que acontece? Na rota do topo, a prioridade do robô. Na rota do meio, a Zoão empurrou e já deixou o Crashel debaixo da torre. Detalhe, Crashel acabou de gastar o Purificar. Perde o Feitiço, obviamente não teve uma bolinha de soninho por parte do Goku. Ele tenta outra agora. Ele joga, né? Se acertar, acertou. Parte pra cima, se errar, só recuo. Foi pegar o Frutomel também, então recupera a mana, recupera a vida, continua pressionando. Ele que tá passando com o Sefix por duas retinadas de controle e eu tô ficando assim, por favor, entra na oito. Beija lá, por favor. Ele passou na frente várias vezes, mas também você parar pra limpar, você perde o tempo. E o cronômetro agora que foi gastar sem querer, né? Olha o Dudes já foi atordar pra passiva do Brown, o Celso ainda pode se atordar também, o BGTT vai pra cima dele, que utiliza de vent pra se reposicionar o Dudes. É pra sair mesmo. Só que o flash agora é do BGTT, que já tinha gastado os quatro feitiços do Flamengo na rota inferior. Tentaram tudo, eles queriam muito esse abate, estavam confiantes, acertaram a passeio, mas o ultimate errou, não pegou o controle e daí, como você falou, o Dudes foi bem de se reposicionar com o ult. Acho que o BGTT queria dar o Insec nele, de pegar o ultimate da Tristan e jogar ele pra trás, mas não foi como aconteceu, o Dudes só foi pra longe e daí não tinha muito como brigar, mas tiveram que recuar, tiveram que gastar o flash pra sair, porque ia pegar a passeio do Tankente e eles serem engolidos aí. Por mais que tenha esse equívoco, TK, impressionante. A função de proteção de um Tankente, por isso que acaba se tornando um pick tão importante, às vezes de ban, ou às vezes como escolha mesmo. Seju e Brown remediam um pouco isso, porque você tem controle, até o W acabar, passivo acabar, voltar e acabar de novo. Inclusive, não seria de todo mal esse TK até fazer uma bandana. Sim, com certeza, acho que no decorrer do jogo vai ser importante pra ele, ele ter a bandana e fazer linha de frente junto por gol. Perfeito, concordo totalmente com você. E agora, volto pra base aqui os jogadores, todo mundo da rota inferior opta pelo recuo, gastar um pouco daquele recurso, já veio mais uma picareta aí nas mãos dos dudes, já tinha um zelo nas mãos do BRTT, fecha agora a faca de estático, então, fecha o primeiro grande item, já tinha uma espada de GPC antes. Lembra muito aquela Tristana de meses atrás, né? que vai empurrar de novo, aquela Tristana que explode, que estoura muito rápido do jogo. Eu realmente imaginei que o Flamengo já teria, já queria, na verdade, procurar um pouco mais esse estouro, por enquanto não acharam muita coisa, mas ainda assim, tripping. Agora sim, foi pra rota inferior, quer achar agora. Exato, o gank é em cima do dudes, ainda assim, o Celso tá por aqui pra dar cobertura pra ele. É sempre inteligente isso, né? Até espera, se dá, espera o aliado sofrer o controle de grupo e aí sim, vai lá, engore e tira ele. Mas ainda assim, roubou na roda superior, leva a torre, consegue a primeira torre do jogo pra sua equipe e controle do rio. Shrimp já gastou o ultimate, Crastial tá posicionado, Zoan também, querem disputar o objetivo. Olha, é um dragão do oceano, interessante por conta da regeneração, de você ter um trabalho ainda maior, de permanecer na roda. Você tem Zoe, você tem Sion. É um time que quer continuar brigando constantemente, pressionar objetivos. O dragão do oceano é crucial pra conseguir fazer esse tipo de composição. Colabora demais, de fato, Skit. E agora fica um cerco aqui na roda inferior. Tudo bem que tá voltando pra base o Truando, vamos ver se o Zoan vai cancelar a volta base, perfeito. Já caiu a barricada, né? É uma torre enfraquecida e com a bomba da Tristana fica fácil de garantir, então, a segunda torre na partida. E acelera um pouco do que queria, consegue objetivos, não levar mais um dragão elemental, que tá todo mundo por ali e parece que a Redemption também não quer brigar. Vamos ver se eles tentam iniciar, tem teleporte do Nil, se quiser. não pegou esse W, de qualquer forma, então, Dragão do Oceano, segundo elemental da partida nas mãos do Flamengo, 3x0 no placar de abates, 2x0 no placar de dragões, 2x0 no placar de tores, por hora, um time dominante aí contra a Redemption. Nas rotas, em farm, só rota do meio, uma pequena vantagem a favor do Crashão, 186 a 174. 2 minutos, 2 mil de ouro, estavam 2 mil na frente, agora 4 mil na frente, conseguem abrir um pouco mais essa vantagem, tão abrindo o jogo, tão acelerando, mas sempre em mente que Redemption tem uma composição que vai crescer muito, você tem Victor, você tem a Kai'Sa, que conseguem fazer bem em Slate Games. No entanto, não é unânime, porque a Kai'Sa não tem a distância, a Tristana ganha muito disso, tivemos esse exemplo hoje de uma Kai'Sa e a Kai'Sa não fez nada porque não conseguia chegar na teamfight. É, foi no caso que acabou no CNB, e o Itai tá falando mais cedo, né? Agora o teammate do Saz, muito bom essa questão do TK, né, que consegue fazer essa transição pelo mapa rapidamente, Aralto deu sua cabeçada, o foco vencer na torre, a equipe também pode só negar o Aralto agora e focar realmente na torre, o foco também vai ser no Crashel, ele utiliza o Purificar, sai do teammate da Sejuani, desce a redenção, que linspir na partida, nas mãos do robô, ele não para, vai pra cima, chega o Bec, TT também pulando, o Zou consegue sobreviver, o Newell agora vai sendo pego, atordoado na sequência, TT da Segui é posicionar, vai estourar essa bomba, vai dar dano em área, tem que tomar cuidado na Redemption, e no fim, o Flamengo abre 4x0 no Pacar de Abates, cada vez mais dominante. Mais uma vez, aquela composição que a gente comentou, de ir pra cima, de continuar o ritmo, procurar o jogo, e eles não querem parar. É avassalador, Skit, não tem por que parar, o Flamengo não reconhece a Redemption neste momento, vai levando a T2 na rota do meio, conquista a quarta toga na partida, muito, muito dominante, e não só isso, o Snowball aconteceu. Aconteceu bem demais, criado por eles, a Redemption não tendo como travar, não tendo como realmente como segurar a composição do Flamengo, da QBRTT com 2 mil de ouro, vai voltar a base, vai voltar de gulho, mas vai voltar muito forte, todo mundo na frente, todo mundo liderando, o Chico fazendo um excelente jogo até aqui, criando vantagem no início pro Robô, Robô aparecendo cada vez mais, e agora podem potencializar também essa Tristana. E agora o replay da luta, o campo gravítico ali no Aralto, tentaram segurar ele, mas não deu tempo, ele conseguiu a cabeçada, o foco vira realmente a T1, e aí o prosseguimento da luta, toda do Flamengo. E Tomoko, você é esperto, o time da Redemption. É, estava todo mundo atrasado, porque eles não tinham uma resposta muito boa para esse combate, mas eles precisavam responder ao mesmo tempo, se encontraram na posição estranha. Tomoko, sabe uma teoria do porquê o Dream, deu tanto foco para o topo, para o Sion vs. Surgot, e no caso, o foco para o Sion, para você ter controle do topside, deixar o Sion mais forte e garantir o Aralto, porque o Aralto era crucial para essa composição conseguir acelerar o mapa, para você conseguir abrir esse espaço e fazer o snowball que eles queriam. Tanto que, por mais que o Aralto tenha caído ali na T1, antes mesmo da torre cair, o trabalho dele é que abriu espaço para a T2. Foi por causa deste Aralto que chegamos na T2. Então realmente... Você acaba dispersando o dano, porque tem que focar no Aralto, enquanto a Tristana está ali, bombinha, atrás de bombinha na torre. Vai caindo. E com isso, já são quatro torres a favor. O Barão é uma realidade. O time do Flamengo tem potencial, tem saio para tancar, tem Brau também para dar cobertura, a Tristana já está causando um dano muito, muito grande. Como você comentou, fecha o gume do infinito, level 11 nas mãos do BRTT. Então, neste momento, o jogo controlado pela equipe do Flamengo. Claro, a Redemir tem as alternativas para tentar voltar na partida, só que não é mais tão simples quanto era minutos atrás. Nós tivemos um Draven de duas espadas de gpc, porque estava snowballado, agora nós temos uma caixa de duas picaretas. O que ela vai fazer com as duas picaretas é uma dúvida. Vai atrasar bastante a build, ele gastou bastante ouro, não muita coisa. mas deve ser para Guinsoo, né? E agora o Goku? Exato, o Goku agora tem que se reposicionar, as alças estão em cima dele, ainda tenta sair, falta o ultimate do Nioh a qualquer momento, o bolha do Soninho pega, ele é adormecido. O ultimate do Dutsu, o Goku ainda tenta se reposicionar, o ultimate do Urgot, suprimido o Goku e eliminado! Demoraram, mas acharam esse abate que iriam muito importante você conseguir alguma coisa para travar o Flamengo. Precisa realmente garantir qualquer coisa para conseguir travar o ritmo adversário, reconquistar um pouco de visão. Olha como é que está o mapa! O topside é todo do Flamengo, é tudo o que eles querem para poder garantir o que você falou, o objetivo do Barão, que pode ser o ponto final para essa partida se vier próximo. É, e agora o que acontece? O Dragão da Montanha nasce em 30 segundos, pode ser um grande objetivo, disputa pelo Azul, vão para cima neste momento do Sion, o robô ainda tem o time para se reposicionar, Azul garantido pela equipe da Redemption, inclusive para o Crashel. Quem queria? Está ótimo para ele, sim. O que não está tudo certo é que o time está resetando com 10 segundos para o Dragão. Pelo visto, não vão disputar o objetivo. Tudo bem que a Zoe também está saindo da base agora, vamos ver o que eles vão fazer. É, parece que desistiu do Dragão mesmo, Skit. O Zolão não está caindo para cima, e de novo, não tem prioridade nenhuma a Redemption. O Flamengo tem o controle do Hill, topo e bot. Eles conseguem pressionar, conseguem tirar a Redemption de perto, sem fazer nada, só com o controle de visão. E a primeira picareta ali, de fato, vira então a Ginz. O que é isso? E segume, provavelmente. É só o caminho que é um pouco estranho, de você ver alguém parando para duas picaretas, porque assim, é AD puro. tentou ser mais imediatista, digamos, ele sentiu que, olha, precisa de dano agora. Olha esse dano. Acaba chegando o Nil pelo flamengo, o teleporte também se aproxima, o Lúcio agora tenta, um monte vem do Lúcio para dar o desengage, e o robô até gasta o team mate, também tem o team mate do Shrimp, mas força a purificar. Olha o Goku, está dando uma voltinha no rio e acaba sendo eliminado. Lúcio ainda perdeu o Flash, nem isso, e agora o Redemption começa a achar um pick-off atrás do outro, uma team fight boa aqui, outra ali, vamos ter que tomar cuidado, mas quem vai para cima agora é o Flamengo. Exato, redenção desse momento, muito mais ainda para causar um dano em cima da Redemption, o Zéu tenta se repulsionar, atordoado finalmente para o passivo do Brawl, ativa o seu escudo, vai ficando para trás, não tem para onde correr, eliminado pelo RTT. Saiu que a gente havia comentado, passiva do Brawl, passiva da Sérgio Ani, o E, o controle, é tudo para cima dele, não tem como correr, por mais que ele tenha tancado por muito tempo, enquanto do outro lado o Goku, segundo vacilo seguido, já foi pego ali na parte inferior do mapa, tudo bem, pouco recuado, não esperava, e agora na parte superior, tentando chegar no flamengo com o adversário, mas o Krastial fez a leitura e estava lá primeiro. É, acho que esse é o grande ponto, a partir do momento que você vai eliminando o Goku algumas vezes, você está ganhando tempo, e olha o Shrimp, ele tem que tentar sair daí, mas a situação é complicada, a flash pela parede, porque ele tinha acabado de gastar a investida. E tinha que fugir, que se fosse jogada para trás, era abraço o Shrimp, seria controlado, o ultimate do Nioh iria para cima dele muito provavelmente, daí quando cai a passiva, cai o osso revestido, vem o dano todo, não tem muito o que fazer, seria eliminado. E está aí mais uma vez jogada, está empurrando a rota, né, e ele se posicionou para pegar ele no caminho. Nossa, ele não viu. Olha, ele estava olhando para o outro mapa, claramente, ele estava olhando para o outro mapa, e novamente, se você não tem mobilidade, o ult do Victor vai cair em cima de você, vai te perseguir, vai te eliminar. Que situação. É, tem que estar olhando no minimapa, concordo 100%, mas também tem que estar de olho aí. Ele já estava assim, olha minha bolha do Soninho chegando, olha, estou aqui, vai lá. Aí quando ele viu a tela ficou acinzentada. É, não rola, não rola. Ele viu a vida dele na metade, e como é que vira? Não tivesse como virar, né? Como isso, 0-2 para o Goku, primeira baita para o Crashão, importante, né? O Victor é um campeão que demanda tempo para crescer, sua itemização não é muito barata, então... Chegando no ponto ideal, de certa forma. Ele está indo com a perdição de litio ainda por cima, então tem uma build bem voltada para o split, se ele tiver o espaço para ficar numa rota, ou até o time ganha uma teamfight, e ele consegue chegar vivo no fim dela, chega numa torre, ele destrói ela, porque o Q dele vai machucar demais no objetivo. O importante também é para Redemption de você eliminar o Goku, que está trazendo uma Zoe, a gente comentou, sabe? Nossa! Tirou quase metade da vida. Se a Zoe está muito na frente, o Snowball da Zoe é muito, muito forte, muito chato de você lidar. É uma bolha de Soninho, um Q, você garante um abate. Agora, se ela ficar para trás, a Redemption ganha tempo. e a Cris está fazendo o tempo. No entanto, o cenário para a Zoe ainda é bom, porque o time ainda está na frente, então eles ainda têm a vantagem de visão, e ela consegue, com isso, abusar da sua bolha do Soninho, ou pelo menos tentar abusar da sua bolha do Soninho. O Shrimp, agora, deu a volta, vai iniciar, não pegaram ninguém. Ninguém pegou ninguém, na verdade. Está todo mundo ali, só se preparando, um de olho do outro. O Barão iniciado, o Skit Shrimp está por aqui ainda, meio que dando um bait, tipo, ah, se o Shrimp está aqui, o Barão está sendo feito. Não tem lente nenhuma por lá, estão fazendo rápido, o Shrimp chegou. Que goleiro. Tem que saber, tem que saber agora que está sendo feito. Goleirão, Lúcio. Enquanto isso, o Barão ali já com menos a metade da vida. O Neal pelo Flanco, o Falker no Zoão, reposicionado agora, tem o teammate em cima do Celso, a redenção desce, mas a favor do Flamengo, ajudando o dano. Shrimp agora ainda tenta se repulsionar na luta, utilizou o cronômetro, tenta sair o mais rápido possível, vai em perseguição, chega o Crash do Flanco, o Neal ainda tenta sair vivo com pouquíssima vida, o Global também utiliza o seu cronômetro agora. Por enquanto, vários cronômetros utilizados, nenhum abate. Lúcio pegou na sequência, reposicionado pelos Celso, e no fim, Skit, 0 a 0. Mas parece que o Flamengo ainda vai para cima, todo mundo está com vida cheia, a Sejuani tem Warmogs, então pode tancar isso tranquilamente, voltar para o objetivo, e o Flamengo vai rushando ele o mais rápido possível, o Goku fica no meio do caminho. Olha, inteligente, o Goku pegou o golpear, o Goku está com o golpear, então são dois golpear para garantir, o Barão está chegando, garantido pelo BRTT. Perigosíssimo. Meu Deus, Flamengo. Perigos, o Goku está com o golpear ainda, não gastou, não foi a oportunidade dele, mas o Barão é do BRTT, é do Flamengo, e é o que eles queriam para finalmente tentar acelerar o jogo e quebrar a base da Redemption. Agora, pelo menos, a Redemption tem tempo de fazer o Dragão. Pode ser o primeiro Dragão, pelo menos dar ali uma resetada, o time do Flamengo tem que voltar para a base, que acabou de fazer esse Barão, mas não, o da Redemption não quer nem contestar. O Dragão vai iniciar, é que também, se estivesse vivo agora, concordo com vocês, tinha que estar vivo. Tinha que estar vivo, porque para esperar nascer, fazer, você perde a prioridade de visão na sua selva, você não limpou a visão deles ainda, o Flamengo ainda tem muita visão avançada, então você tem que resetar o mapa, comprar a sentinela, voltar para lá, botar a sentinela de controle, está vendo o processo? É lento, então não dá para ficar esperando o Dragão do Oceano. E o robô faz a linha de frente, é um saio gigantesco neste momento, dois grandes itens, vai numa mescla ali, de armadura de espinhos com o Mantanula Magia, vou ver para onde ele parte, a torre do inibidor vai caindo rapidamente, tem o Minion Canhão auxiliando, até tem uma limpeza de longe o Crash Shell, mas ainda assim não é o suficiente, e com isso o Flamengo vai abrir o inibidor da rota do meio. O robô do tanque da torre, nem machuca ele, o chip linha de frente, e o BRT agora está machucando o Gacharo. Exato, a iniciação em cima do Zon, ainda tenta sair, quase foi eliminado, o bolho do Soninho pegou, enquanto isso o robô agora vai ser regenerado, a vida pela redenção, mais uma vez utilizado de meio do Crash Shell, mas não consencação no impacto necessário, Crash Shell vai ficando para trás, Gasson faz defensivo, o teammate do robô tentou pegar um dos alvos, mas foi desfiado, enquanto isso o Nio ainda tenta ali fazer essa linha de frente com o dano, mas no fim o inibidor está ali na lateral, no flanco, a team fight ali perto do varão, que ninguém morreu, ele que segurou, chegando pela lateral também, então ele está se posicionando muito bem, forçando muito a coisa do Flamengo e segurando esse jogo, mas no momento que ele cair, eu sinto que esse jogo acaba. Exato, e agora tem dois a rota superior, Flamengo quer aprontar, nossa, o alvo perfeito para a bolha do Soninho e o que mais tem, um TK. O Flamengo pensou em voltar, mas está todo mundo de vida cheia, vamos continuar empurrar, isso sim, não tem por que parar, esse TK por mais um minuto e 15, de repente depois desse inibidor, acredito que possa ocorrer um reset, mas de qualquer forma, a vantagem é total do Flamengo, que vai dominando a Redemption. Ele ainda tem um minuto de barão, mas eles têm muito ouro no bolso, dá para voltar e gastar e conseguir ganhar um pouco mais de mapa, esperar os Supreminos chegarem, começarem a sair da base e com eles continuar a pressionar. E pessoal, vocês repararam no início da transmissão, a gente estava com o TK nesse jogo, só avisar vocês que ele passou mal, já está melhor, deve voltar amanhã, então está tudo bem aí com o nosso caramelo. Que bom, que bom. Amanhã está de volta, por hoje, a gente está por aqui. Então é aí, Flamengo e Redemption, o jogo está bom. Pé do jogo, pelo jogo do Flamengo até agora, agora o Redemption tem que fazer um pouquinho mais. É, e não só isso, a gente viu um Flamengo na semana passada com duas vitórias, mas não convenceu, esse é um jogo já mais controlado. Então, o negócio do Flamengo na semana passada é que eles fizeram uma composição que é exatamente o inverso dessa, que é uma composição de counter-engage, que você esperava o adversário vir para cima e virava nele. Então a primeira vez que eles fizeram foi muito bom, contra Pro Game nem tanto, mas o outro jogo foi muito bom, que eles conseguiram, em uma jogada, quebrar o time adversário e virar o lance. Aqui, no entanto, é a composição de ir para cima, de isolvar lá, de criar ritmo, de ganhar ritmo, que estão fazendo isso muito bem. E a situação na Redemption vai ficando sufocada dentro da própria base, porque você não tem muito ponto de correr. Simplesmente tem Super Minions em duas rotas. A rota que estão 5 contra 5, você não consegue trocar porque a hora que vai o TT faz com a torre. É, ele leva rápido demais, mas uma bomba é mais da metade da vida. Daí você tem que lidar com uma Zoe que voltou a ser forte, que não perdeu ritmo nenhum. O time está pressionando, ela vem pelo clank, acerta uma bolha, acerta um pouco de dano e daí você já tem que recuar. É uma dor de cabeça enorme para a Redemption tentar lidar com isso. De repente, até deixar realmente cair logo esse inibidor e vai para a situação de segurar a base do que restou. Mas se cair o inibidor são 6 Super Minions chegando e daí como que segura? Vai querer iniciar a Charon. Exato! Nossa, o ultimate pega nos dois jogadores. O New tenta se reposicionar. O Céus consegue engolir e o Cintiar está ticando. Quase garante a eliminação. Ele foi para a fonte e sobrevive. Mas será que dá tempo de voltar? A primeira toque do Nexus já foi destruída. A equipe do Flamengo quer definir a partida agora. Mais uma vez volta o Luce. Desce a redenção da Redemption. Já leva a segunda toque do Nexus. O Gobol faz a linha de frente. Tenta resistir o máximo possível. O foco mais uma vez é no Urgot. Suprimido agora. Finalmente o Gobol e neutralizado na partida. O Céus tenta resistir. Mas o Beck T10 está livre na luta. Desce agora a redenção do Flamengo. Eles já destruíram todas as toques da partida. Só precisam finalizar o jogo. O Dudes é finalizado pelo Goku. Castiel e Zou ainda tentam sobreviver. O Niu vai fazer da linha de frente. Mas não segura todo o dano. Nexus exposto. O Flamengo vai garantir a sua décima vitória no CBLOL. E que bela vitória. Comandando a partida desde o início. Impondo o seu ritmo. Indo pra cima do adversário. E não deixaram a Redemption jogar. Dominantes. Um time que foi dominante. Um time que controlou o seu adversário. A Redemption tentou reagir. mas o Flamengo sempre ia lá e não deixava. Tentava se levantar e a equipe da Redemption e o Flamengo ia lá e falava volta a deitar não vai subir. E como a gente falou quando o Castiel caísse e morresse acabava o jogo. Deu nisso. Acabou o jogo no momento que ele caiu. E que ritmo. É muito legal de ver o Flamengo fazer duas composições extremamente diferentes no fim de semana e no fim. Mostrando adaptabilidade. Porque o League of Legends é isso. É um jogo muito dinâmico. Você tem que se adaptar. Conseguiu se adaptar a equipe do Flamengo traz. Então vai treinando digamos assim essas duas composições por tabela. Vamos então agora para os melhores momentos da partida. Sabe uma coisa que eu estou sentindo falta do Flamengo só? Jogar para o robô. Ainda estou esperando. Olha, mas o robô jogou muito bem. O robô jogou muito recurso. Não jogar para o robô. Porque as partidas se jogaram para o robô. Jogaram para o topside porque ainda acredito que eles jogaram para incidir esse arauto que era importante para a composição deles. Mas o robô sendo o carry principal. Mas até o momento não precisou. E talvez não precise daqui até o fim. Estou jogando muito bem. O BRTT aparece bem demais. Acho que o BRTT só tende a crescer daqui para frente com as mudanças de itens. E você tem também o Goku conseguindo seu espaço. O Chimp sendo o dominante do Acesse Humano. Não, realmente. Ele buscou o jogo. Ele não deixou se abater por um trono invadindo ele. O time deu o suporte. Os ganks do Shrink foram muito mais eficientes que os ganks do Zwon. E perder aquele 2v2 foi muito danoso no top. Não poderia ter perdido. É, criou a bola de neve para o Simon. Era muito importante ganhar aquilo. O Urgot conseguiu crescer. Daí ele cresceria. Você leva o Arauto. Você trava a composição do Flamengo. E daí você cria o ritmo para a Redemption. É, realmente. Um jogo de Flamengo controlou totalmente a partida. 100% do jogo controlado. Nenhum momento a gente falou assim Opa, o jogo deu uma complicada aqui. Não, foi cadenciado. No máximo deu uma esfriada. Esfriou ali um pouquinho. Ninguém morreu. O Crassial segurou. Mas realmente o Redemption em momento nenhum teve realmente o controle do jogo. É isso, Skit. Partida então. Dominante do Ossi Milão do Flamengo. Décima vitória deles em 11 jogos. Então um time muito dominante.